É bobagem, a gente não ser grato, não ser grato, não dar valor para a vida, isso aqui é uma passagem muito curta, nossa, quantos professores faleceram esse ano, o ano passado, é bobo aquele que é arrogante, acha que sabe tudo, não é verdade, doutor? Nossa senhora, é uma bobagem. Concordo com o doutor, perfeitamente, não dá, tem que viver uma vida leve. Tem, tem que viver, e a gente não pode bitolar nos problemas, não é doutor? Tem muita gente, a ansiedade já está presente em todos nós, mas muita gente bitola nos problemas, e não é o caminho, não é o caminho, porque é o caminho do sofrimento, né? Sim, é isso aí, a gente tem que ficar leve aí, viver a nossa vida, fazer o nosso trabalho e tentar dar alegria para quem está ao nosso redor. E doutor, eu falo para os alunos, eu aprendi muita coisa depois do infarto, primeiro, não se empresta dinheiro, você perde o amigo e o dinheiro. Carro, carro é um negócio também que tem que evitar de emprestar, o pessoal toma multa, destrói o carro, devolve destruído. Aprendi também, cliente, percebeu que o cliente é problemático, desconfiado, com educação, com respeito, fala para ele assim, olha, procura outro, agradeço, amizade é a mesma. Doutor, não vale a pena a sua saúde, doutor, em primeiro lugar, a sua paz e espírito, nada compra, nem um milhão compra a sua paz, a sua saúde, nada, dinheiro nenhum, né? É impagável. É impagável, não tem como, eu compacto exatamente do mesmo pensamento, tem coisa que assim, não é para a gente, né? Não é, doutor. Eu tenho vários exemplos, né, o escritório cresceu muito, mas eu tenho muitos exemplos que deram certo e muito sofrimento também. Eu nunca vou esquecer um caso de um arquiteto que nem era o autor da ação de reivindicatória. Nós ganhamos ação, fez acordo com os invasores e mesmo assim, infernizando e pentelhando e criar relatório todo dia e isso, aquilo. Chegou uma hora, doutor, eu tive que sair do processo, eu não aguentava mais, eu tinha já sofrido um infarto. Falei, não, não, não preciso passar por isso, não mereço passar por isso, vai com Deus. E pessoas assim, pessoas problemáticas, desconfiadas, são as que mais dá errado, parece, né? O processo enrosca, nossa, aquele caso, para o doutor ter ideia, o escritório foi condenado a pagar sucumbência. Nossa! Aí eu fiz o embarço, a juiz, ó, acorda aí, advogado não paga sucumbência, nenhum advogado vai trabalhar no mundo, né? Não tem, tá lá no Estatuto da UB, no Código de Ética, no processo civil, não existe, quem paga sucumbência é a parte. E aí o juiz manteve a decisão, tive que ir recorrendo, foi ganhar em terceiro grau. Nossa! Esse arquiteto, Crica, Xarope, começou a falar assim, mas tem que pagar, porque o juiz falou, não tem, você não tem que nem entrar nesse assunto, porque isso é uma questão processual. Olha, doutor, isso que a família tinha feito um baita de um acordo, isso que a gente ganhou a ação e tirou os invasores, ou seja, ganhou tudo, foi um acordo maravilhoso, mas a pessoa quando é problemática, você pode dar a alma que ela não está feliz. Não adianta, não vai ficar satisfeito, às vezes eu acabei militando um pouco na área trabalhista, eu acho que o doutor deve ter militado também alguma vez. Também, também, começo de tudo novo, né? Assim, você faz o acordo, às vezes, e não fica legal, a pessoa não quer, porque às vezes você vai tomar uma sentença que vai ser infeliz para você. A trabalhista é assim, os clientes, eles vão lá, fazem um acordo, depois, duas semanas, se arrepende, porque palpiteiro é o que mais tem no Brasil, né? O sujeito que está fazendo direito no primeiro ano já está dando palpite, já é desembargador, né? Já é presidente do Tribunal de Justiça, ele já vira para o amigo, para o tio, para o parente, não, esse acordo foi mal, foi mal feito, é ruim, nem sabe o que está falando, mas está dando palpite. Não está falando, não conhece a causa, né? Doutor, não é fácil, agora desabafei, vou deixar o meu amigo falar. Mas é isso aí, doutor, na realidade, assim, eu fiz o curso com o doutor, acho que foi no ano passado, aquela segunda turma de uso do campeão na prática. Que legal. Comprei o livro do doutor também, de azedo, né? Poxa, o doutor veio aqui no escritório, então, que legal. E fui, fui aí, tirei uma foto até com o doutor aí. Que legal, só que o doutor está diferente, está com o cabelo diferente. Curtou o cabelo, não é, doutor? Eu fui aí, acho que está com o cabelo, eu acho o cabelo raspado, se eu não me engano. É, mas ficou bom assim, você foi no Jaça, não é, doutor? Você também tem rígido, viu? Já foi? Não, não tem bala para ir lá, não. Ô, doutor, é o seguinte, eu estou com um caso, uma cliente me procurou, ela não chega a ser essa crica aí que a gente começou a nossa conversa, mas é meio xaropinho. Então, para evitar qualquer problema, deixa eu pelo menos pegar uma linha de alguém mais experiente da área, que é para a gente ver se a gente desenrola isso aqui. O que acontece? Tem uma área aqui em São José dos Campos, aqui na zona rural, ela tem uma área, né? E eu mandei até uma imagem, não sei se é... Eu até demorei um pouquinho para entrar, eu pedi 10 minutinhos, porque eu quis separar os documentos. Eu vi que você mandou uma planta, bem explicadinho aqui, está tudo aqui. É, essa planta aí, na realidade, ela está num processo em que ela é ré, tá? A minha cliente é ré, nesse processo aí onde está essa planta. E o que acontece? Em tese, essa gleba C, a que está no meio, é dela, tá? Isso está confessado pela parte autora. Então, a parte autora reconhece a gleba C como sendo da ré, da minha cliente. A gleba B, as duas estão reivindicando, tá? A gleba B. Então, é o seguinte, isso é uma área que vem de tempo, de uma matrícula de transcrição, inclusive, antiga. E essa área aí está em disputa, por quê? Porque a minha cliente entende como sendo dela, inclusive colocou gado já para rodar por lá, e essa autora entende como sendo dela, dizendo que é uma área, inclusive, de proteção ambiental. Uma área de APB, né? APB, APA, né? É, seria uma APA. E aí, o que acontece, doutor? A minha cliente entende como sendo dela, e na época em que foi feita uma medição, inclusive pela autora, já, eu acho que talvez se preparando para essa ação que ela entrou, processória, ela foi colocar marco, teve que entrar na terra da minha cliente, e a minha cliente, e aí, por descuido até do advogado, ou do advogado, eu não lembro quem foi o colega, entrou com uma ação de interdito processório. Foi julgado em procedente, porque a mera entrada para fazer demarcação, só para colocar o marco, o juiz entendeu como não sendo um interdito processório. Proibitório, no caso, né? É. Ele entendeu como não, ele entendeu em procedente. Tipo, só o fato do cara entrar lá no local e colocar o piquete ali, para fazer as mesmasções, colocar os marcos, né? Que é bom, mas também, que você vê, que é um absurdo, né? Poxa, já é uma evidência forte, né? Da invasão, né? E ele, não, não, não é nada não. Não é nada não, porque não é na casa dele, né? Dá vontade de falar assim, não é na tua casa, né? E aí, o que aconteceu? Foi julgado em procedente e o colega lá não recorreu. Enfim, perdeu essa ação, tá? Nessa sequência, a autora entrou com uma ação processória. A autora fez a ação processória. Isso, aí a autora entrou, né? A autora que já estava se preparando lá, entrou com uma processória. E alegando uma suposta aturbação aí dessa gleba B. Por conta do gado que estava passando lá, colocou umas fotos de uns coxos que tinha por lá, enfim. E aí, o que aconteceu? Essa mulher veio até mim e me contratou. Essa minha cliente falou, olha, essa gleba B é minha. E aí, me passou esse número de ação, que é dessa autora. E eu li a ação e existe uma precariedade de medição, uma precariedade de documentação, uma compra e venda, uma escritura de compra e venda antiga, se vendeu realmente, se não vendeu, enfim. O fato é que eu dei solução para ela inicialmente de defendê-la na ação processória. Só que, no meio do caminho, eu fiquei pensando, falei, olha, pelo tempo que ela tem, ela tem 47 anos na área. 47 anos, tá? E pelo tempo que ela tem, eu falei, pô, poderia talvez defender pelo Mauso Capião, sendo que ela não foi citada ainda. Porque ela não foi citada na ação processória ainda. Não foi citada? Que beleza, hein? Não foi. Não foi? É, não foi. O oficial de justiça bateu, foi lá perto, não achou, voltou. Mas como o mandato está para ser cumprido ainda, ainda tem tempo de entrar com a Auso Capião. Só que qual que é a minha dúvida, Doutor? A minha dúvida é a seguinte, o marido dela, dessa minha cliente, faleceu em 2016 e ela tem sete filhos. A minha primeira pergunta seria essa, se ela, como meira, poderia entrar sozinha e eu tenho que entrar com todos os filhos, aí eu perco a justiça gratuita, porque, no caso, ela conseguiria. Mas se entrar com os filhos, não consegue. E o marido faleceu. Doutor, cortei meu amigo aqui. Doutor, me fala uma coisa. Hoje ela não tem o registro, né? Ela tem a posse efetiva, já há muitos anos, mas o registro ela não tem, né? Tem. Aí é que está o problema. Ela tem o registro, ela está na matrícula, só que o marido dela vendeu por escritura um pedaço que não se sabe se realmente é essa greva B e nem se sabe se é onde ela está. Então, é tão precário o negócio que não sei, pela medição que foi feita, tanto dessa apresentação que eu mostrei para o doutor aí, quanto da planta que ela tem, o que deu a entender pela quantidade de metragem é que a área dessa autora, que supostamente reivindica a greva B, daria até mesmo onde ela está, entendeu? Daria até no local onde ela está com a casa. Então, eu falei, olha, para defender isso aqui, talvez pela posse, a gente consiga pelo uso capião. Porque vai que numa... Parabéns, né? Parabéns. Uma perícia, dê a área sua. Verdade, verdade. O uso capião, muitas vezes, o doutor é estudioso sobre o assunto, é outro nível, mas as pessoas desprezam o uso capião. Poxa, as pessoas fazem inventário de posse, fazem inventário de posse e não regularizam nada. O cliente depois vai ter que resolver através do uso capião, gasta duas vezes, gasta em TCMD. As pessoas fazem para uso capião judicial, ata notarial, achando que vai resolver, acham que é uma prova robusta, ata notarial é um documento totalmente unilateral. Só usando o uso capião extrajudicial que é obrigatório, senão nem isso a gente fazia. Porcaria, não serve para muita coisa, não. O judiciário já sabe que ata notarial é unilateral, não é porque é uma ata notarial vai resolver, não vai. Tanto é que o uso capião, para uso capião, nem ata notarial deve ser feito, o judicial, né? Doutor, parabéns. A melhor tese aí é usar a suma 237. Ou seja, vamos usar esse uso capião em matéria de defesa. O doutor foi além, você vê como o doutor é estudioso sobre o assunto. De fato, ela não foi citada. Se a gente conseguir distribuir esse uso capião antes dela ser citada, talvez para adiantar o uso capião, a gente peça prazo suplementar, porque a documentação, né, para juntar, não é fácil. Mas se a gente... A ação está pronta, doutor. Ah lá, a doutor é fera. Arrasou, arrasou. Está pronta com tudo isso aí, com a suma 237, enunciado 492, né, ou 494, não lembro de cabeça. Enunciado 492, da quinta jornada de decisão, do show. Arrasou e a suma 237 no Supremo. Legal. Exatamente, 237 no Supremo. E uma perguntinha. Eu sei que o doutor já arrasou, né, mas o doutor fez com base no 1238, né? Isso aí. Isso aí. É registrar ordinário. Legal, legal. Arrasou. Ou seja, é um dos capiões que permite até a má fé. Arrasou, hein, doutor? Que orgulho. Que orgulho. E aí é o seguinte, doutor. Qual que é a minha dúvida é essa? É se eu conseguiria entrar, mas aí o marido faleceu em 2016, e aí dá 8 anos, não daria pra ordinário em relação aos herdeiros. Eu queria entrar contra todo mundo, entendeu? Inclusive, os herdeiros são anuentes. Mas só que eu não tenho prazo ainda, entendeu? Pra eles. Entendi. Não, mas dá pra consertar, doutor. Dá pra consertar, sim. O que nós podemos fazer nesse caso? Quanto tempo de posse que eles têm? Ela tá lá 47 anos. Nossa. 47. Que posse linda. 47 anos. 47 anos. Essa ação de entendido proibitório aí, ela não fulmina, por ter sido julgada, não fulmina a questão da posse? Não, né? Porque foi uma coisa que foi contra ela, né? Na verdade, as possessórias, as expetitórias, elas só tiram a posse mais pacífica se, de fato, elas forem julgadas, ganhar a ação, né? Ser desfavorável, e ter que ser julgada em concorrer o transjulgado. Enquanto ela estiver em tramitação, em andamento, a posse continua sendo mais pacífica. É claro que é legal a gente fazer os capéus distribuir antes da citação. Porque aí evita qualquer confusão de um juiz, uma juíza desatualizada, desatualizada. Mas mesmo que fosse citado, a gente estaria no jogo ainda, porque a discussão ainda estaria em discussão, né? A situação estaria em discussão. Então, não... O que eu tô falando pro doutor é o seguinte. Só pra lembrar, essa ação, ela não foi citada nessa agora que a autora tá reivindicando a posse da greve a B. Mas naquela ação em que a minha cliente foi a autora, dizendo que estavam na iminência de tentar pegar a posse dela, ela perdeu a ação porque o juiz entendeu em procedente a questão só de colocar a demarcação. Essa não teria problema pra fulminar a questão do uso capião? Acho que não, né? Não teria. É outra coisa. É outra coisa. Não, doutor. A estratégia é perfeita. Faz a distribuição do uso capião do 1238, mais enunciado 492, e a suma 237. O que o doutor vai fazer de diferente é pedir pra suplementar. E aí, né, pede pra suplementar de 30 dias, 60 dias, e depois o doutor apresenta essa documentação necessária, né, pra iniciar o processo de uso capião, mas de forma incidental, no meio do processo, através de uma petição juntada. Essa documentação, como ela tem essa posse maravilhosa, pode ser conta de água, luz, IPTU, né, se tiver, ITR, se for rural, cadastro os filhos, né, fez matrícula numa escola, foto, imagens, pode ser outra coisa que ajuda muito, cadastro no SUS, cadastro de um convênio, correspondências bancárias, tudo isso, né, é um guia completo de documentos necessários no uso capião. O doutor vai embora, junta tudo isso, entendeu? Sim, não, a documentação tá tudo pronto já, doutor. Que legal. Tá tudo pronto. Doutor Arraso. Tá tudo pronto. A minha dúvida é exatamente em relação, eu acho que ficou mais em relação aos herdeiros, entendeu? Entendi. Porque pelo prazo do pai, do falecimento do pai, sendo o pai, e a mãe agora, no caso, que é a ré nessa ação aí dela, mas a autora com a uso capião, ela é meira, a outra metade, em tese, seria o dos herdeiros, entendeu? Então, em tese, eles teriam que ser autorização, não é isso? Agora, o que o doutor pode fazer? O doutor usa duas jurisprudências para consertar isso. A primeira jurisprudência, o doutor usa a do STJ, que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial, porque o doutor precisa de dois aninhos ali, o uso capião vai durar, o doutor vai segurar ele um pouquinho, vai durar dois aninhos. Então, usa essa jurisprudência. Prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota aí, doutor, essa jurisprudência é o RESP, Recurso Especial, é o 1361. Essa? Essa já está lá, doutor. Já está lá? 1361, 226? Já. Ah, doutor está fera, hein? O doutor fez, eu acho, um curso bom mesmo, hein? Em uso capião, hein? Não, eu acompanho, doutor, as ações do doutor aí, eu acompanho as ações do TJ pra poder aprender. Mas ele já está lá. Mas o que eu não consegui achar, doutor, sendo me honesto, é essa questão dos herdeiros. É por causa do prazo, entendeu? Entendi. Contra isso, é extraordinária. Mas sabe o que o doutor faz? Não trabalha com uma jurisprudência muito específica, não. Porque senão o doutor vai ter trabalho, não vai conseguir soltar a ação. E decisão de segundo grau, ela é reformada. Então, já joga uma decisão de terceiro grau, que é o fim da coisa. E trabalha com o RESP, o Recurso Especial, o 16, 31, 859. 16, 31, 259? É, 16, 31, 859. Ah, 859? Isso, 16, 31, 859. Esse julgado, ele fala do quê? Ele fala que o herdeiro pode fazer uso do campeão. Basta ele ter a pós-exclusiva. Ele não fala do meeiro ou da meira, mas aí dá pra fazer o quê? A conexão e trabalhar em cima disso. Tá, entendi. Eu acho, sabe o que eu pensei, doutor? Eu sei que ia ser difícil porque eu não achei realmente uma coisa específica nesse sentido, tá? O que eu pensei? Em juntar cartas de anuência. Legal, legal. Pode juntar cartas de anuência. E eles estão dando anuência pra ela fazer uso do campeão em nome próprio. E o doutor também trabalha, na peça o doutor já deve ter feito isso, mas dá pro doutor trabalhar na peça também informando, né? Informando que esse uso do campeão serve também pra sanar um vício registral. Porque pega um juiz, uma juíza desatualizada, desatualizada, por que não fez inventário? Por que não? Fazer inventário de posse não resolve nada, né? Ah, tá. Essa eu não coloquei. Abre um tópico do vício registral. Excelência, é importante, com o novo Código de Processo Civil, ele não é arcaico, ele não é mais um código que busca o processualismo de forma absoluta, mas sim busca a dignidade da pessoa humana. E é verdade, né? Ou seja, não adianta estar lá no código, olha, faça primeiro, é o reinventário. Não, faça nada. Você tem que fazer o que gasta menos e o que resolve. É o uso do campeão. Entendeu, doutor? Ah, entendi. A dignidade da pessoa humana, tá. Bate na dignidade da pessoa humana, que é um direito da pessoa ter o imóvel regularizado, né? Sim. Que é uma função social que a pessoa exerce no imóvel e a regularização. Agora uma dúvida, doutor. Porque, assim, porque eu quero entrar por ela justamente por causa da justiça gratuita, né? Que ela é uma aposentada, então, com ela eu consigo uma perícia aí através da justiça gratuita. O que talvez pode acontecer no meio do caminho é o perito, através dessa documentação que existe, que pese ela constar no registro, parece que depois foi feita uma escritura de compra e venda. O marido dela acabou vendendo uma parte que não se sabe onde está essa parte exatamente. Se é realmente essa gleba B ou se é, inclusive, no pedaço onde ela reside. E se eventualmente isso for, ainda que o perito descubra que isso realmente foi lá, a gente consegue fulminar pelo uso campeão pelo prazo, não é isso? Consegue, consegue sim. E o que eu fiquei feliz, doutor, o doutor só merece coisas boas, né? Mas o prazo que a gente precisa é curtinho, dois anos. Ou seja, esse uso campeão, se o doutor segurar, alguém se habilitar, na citação travar um pouquinho, bater os dois anos ganhou a ação. O senhor fala para o quê? Para completar dois anos a mais, para dar dez anos, é isso? Pode dar dez anos. Pode dar dez anos. Entendi. Entendi. Tá, no prazo complementar, né? No caso complementar. Entendi. Ah, tá. Mas o doutor foi... Foi certo que não, hein? Eu acho que vai acabar dando, porque vai dar rolo, porque a outra vai se defender. Vai, vai. A outra já está com a citação. Ela vai se habilitar no processo. Eu acho que ela não vai nem esperar a contestação. Ela já vai se habilitar no processo. E uma coisa que eu ia perguntar para o doutor. Eu consigo mencionar essa ação? Aliás, eu não posso mencionar, porque senão eu estou sabendo. Eu consigo atrair por essa ação de um do campeão a outra ou não? Eu não consigo suspender lá? Depois? Consegue, doutor. Na verdade, como que o doutor vai fazer isso? Tem duas formas. Pode peticionar, pedindo a suspensão, entrar na ação, se habilitar, e pedir a suspensão até que seja julgado o do campeão. Quando o juiz negar isso, que está errado, porque é uma questão incidental, mas acontece, fatalidades jurídicas, acontece todo dia, toda hora. Aí o doutor tem a opção de fazer embargos. Tá. Entendi. Então, no final das contas, o que eu entendi realmente é que a melhor estratégia para ela seria fazer a uso do campeão do que se defender lá e provavelmente não vai perder por lá. É, não, é melhor. Já que tem essa possibilidade de uso do campeão, não, faça o uso do campeão. Porque a única forma que a gente tem de segurar o mandado de reintegração de posse ou de missão e fora isso de suspender, né? Então, é muito importante. Não, faz sim, doutor. Faz a estratégia perfeita. Parabéns. Arrasou, hein? Arrasou, hein? É isso. Então, estava no caminho correto. A minha dúvida foi mais com os herdeiros mesmo, porque depois que eu ia distribuir a ação, eu falei, nossa, mas os herdeiros, isso aqui não... E, doutor, na peça, o doutor abriu um tópico lá de prazo suplementar para juntar documentos, né? Sim. Legal, legal. Tá lá. Por quê? Porque a gente perde muito tempo, né, para juntar documentos. Então, o doutor fazendo isso, nossa, resolveu o problema, junta depois, né? É que eu tenho andado com algumas, uso campeão já, não muitas, mas tem aí duas ou três aí rodando já, e aconteceu aquele primeiro despacho, né, que vem um monte de coisa para cumprimento, né? E o advogado se assusta, já peguei a ação de outro advogado já, que pegou o primeiro despacho com aquele monte de requisito para cumprir, e o cara, opa, não é comigo. Aí saiu fora. Na verdade, o judiciário, ele é criminoso, né? Eles fazem um despacho, se o advogado estiver inseguro, o advogado é advogado, ele desiste, ele foge, e é intencional mesmo, porque de cada cem, se dois desistirem, eles estão no lucro, é o que eles querem, né? Ninguém quer trabalhar não, trabalhar para quem, né, doutor? É, e o despacho é realmente assustador, mas aí, lógico, acompanhando o doutor aí, que é um expert na ação, já vi lá o doutor, não, é assim, é assim, assado, já... Depois tem juiz querendo ensinar a gente trabalhar, né? Que agora está isso, né? Vou te ensinar curso de execução, expert nisso, naquilo, é cada um, cada vendedor de curso, viu? A última que eu vi é, o sujeito é, ele é analista do Tribunal de Justiça, ele está lá, curso de regularização de imóveis, como fazer uma petição inicial? Poxa, o cara é analista do Tribunal de Justiça, nem advogado pode ser. Sabe uma coisa que eu peguei, doutor, aí? É. É a briga pelo valor de perícia. Também. Inclusive, eu tenho usado isso em processo cível e trabalhista. Que legal, porque se está no artigo 98, está lá, é gratuito, acabou, o juiz não pode fazer lei, né? E ele está burlando a lei, mas eles fazem isso. E às vezes? É, porque diz além da que no Paraguai, o perito divide, diz além da que no Paraguai, o perito divide, né? Divide o dinheiro com o juiz. Mas o Brasil, acho que não, porque é um país honesto, né, doutor? Acho que não. E aí, o que eu vi, isso obriga também, às vezes, para o valor, para a diminuição de valor. Diminuição de valor. Às vezes, no Paraguai, não no Brasil, porque o Brasil é um país honesto, às vezes o juiz fala, não, 3 mil é muito pouco, cobra 10, eu tenho que pagar meu IPVR. E aí, vai o perito e dá um, o orçamento da perícia, 10 mil reais. Então, tem que brigar, tem que brigar pelo valor. Eu já vi, eu estou brigando já mesmo, falei, e às vezes, já resolveu, já vi diminuir bastante já. Legal, legal. É bom que o que a gente fala, a gente faz, e dá certo, não é, doutor? Isso é importante, né? Dá certo, dá certo. Já vi fazer, e eu já fiz, e já resolveu também. Diminuiu um pouco, não foi muito, mas diminuiu, já enquadrou para o cliente, falei, tá fora, mas diminuiu. Ajuda. Na verdade, a gente tem, a classe, a nossa classe tem que ser unida, não é, doutor? Tem que ser unida, tem que brigar pela coisa certa, tá lá, isso é gratuito, artigo 98, perícia. Por que tem que pagar o perito? Ah, coitado, ele presta serviço à parte. Não, isso aí é cara de corrupção, cara de bandido, bandidagem, e as pessoas aceitam, esse é o problema do nosso país, não é? Pois é, não tem como, não dá. Na verdade, o brasileiro, cada um se preocupa com o que lhe dá vantagem, o resto que se ganhe, né? É assim, não é, doutor? É, o resto que se dane. Isso que se dane. Doutor, e uma coisa que eu ia perguntar em relação a essa ação também, é a questão da servidão, se na eventualidade dela, sei lá, por algum motivo, essa gleba P lá, ficar para a autora, vamos dizer assim, no caso dessa ação agora, mas, ou na eventual uso campeão, ficar para a autora gleba P, vamos dizer assim, a servidão não tem jeito, teria que dar, porque é uma passagem que... não tem jeito, a servidão vai ter que dar, vai ter que dar, e o perito também, na hora que for falar, porque lá no finalzinho do uso campeão, o perito vai lá, vai fazer a planta em menor descritivo, e aí ele vai mencionar isso, que realmente as evidências que existem em posse, mas é importante ressaltar que o imóvel deverá ser utilizado como servidão, parte do imóvel, porque você não tem como entrar e sair, entendeu, doutor? Sim, sim, é, é que na realidade, essa servidão, ela existiu no passado, porque, alega a minha cliente, que alugou a terra para o pai dessa moça, que está processando ela agora, porque já foi herança, então, no passado, mas aí, o que aconteceu? Os embrólios lá, esse negócio de gado, o boletim de oponência contra o outro, aí ela falou, então vou cortar isso aqui, essa área é minha, e cortou a servidão, só que assim, como a discussão é exatamente sobre a posse dessa área de quem é e de quem não é, ela cortou a servidão alegando que é dela, né, então, e também não tem mais o aluguel, o aluguel da área lá de cima, que o pai acabou usando, o pai dessa autora da ação, processória, acabou usando no passado, e ela cortou agora, e ficou essa briga, esse negócio de vizinhança rural, é complicado, é complicado, ser humano é complicado, nunca vou esquecer, doutor, a advocacia, a gente não vai perder nossa essência, nós somos do bem, não somos brincalhão, mas a gente fica meio traumatizado, a advocacia vai deixando a gente traumatizado, a gente vê cada coisa, por parte do judiciário, você vê que é pouco caso, corrupção na cara, ninguém faz nada, você vê a advocacia, eu já vi casos, doutor, dentro da sala de audiência, o advogado ser humilhado pelo juiz, aí eu falei, não, vamos dar uma ob, obrigativas, por favor, doutor, os doutores ajudam aqui? não doutor, não, eu estou com compromisso, não doutor, eu também não posso, minha mãe está internada, sabe, todo mundo caiu fora, e assim, eu entrei na audiência, na época, é o que o doutor falou, era trabalhista, lá atrás, ou seja, ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, é assustador, é assustador, as pessoas só querem ajuda, na hora que pisam no carro delas, então, é triste doutor, é triste, eu já vi cada coisa, essa questão da sucumbência, que eu falei para o doutor, já vi uma mulher, que veio aqui semana passada, que ia fazer inventário do marido, o marido nem morreu, nem morreu, eu quero fazer inventário do marido, eu falei, quando que morreu o seu marido? Não, não morreu não, então, é assustador, é assustador, o ser humano, ele deixa a gente preocupado, né? É cada coisa que você vê, que você fala, não é possível, não dá, não dá, você percebe que, quando você encontra pessoas, para ter uma amizade boa, sincera, tem que dar valor mesmo, uma companheira, um companheiro, porque as coisas são estranhas, né? Sim, sim, doutor, é assim, eu acho que, eu estou satisfeito com... Doutor, não esquece então, de colocar o RESP, hein, 31, 859, esse RESP é da terceira turma do STJ, 16, 31, 859, terceira turma do STJ, Isso, por quê? Porque é possível o herdeiro fazer o escapião, e por analogia, se aplica-se também ao meiro, viu? E aí, na peça, doutor, não esquece, Posse, mães pacíficas nos donos, legal, mas como envolve herdeiro ou meiro com a posse exclusiva, coloca lá que ela tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel, esse binômio é o que vai fazer ganhar a ação, tá? Entendi, e aí coloco também a questão do prazo complementar, para dar também, por conta de que ela reside no imóvel e dá os dois anos aí durante a ação para complementar 10, pelo menos que é imóvel rural. A peça do doutor está perfeita, não tem o que falar, não tem como fazer melhor, não tem mesmo. Então, então, vamos embora, é isso aí, doutor, agora já esclareceu, me deixou mais tranquilo em relação ao entendimento que eu já tinha, que era esse, só fiquei na dúvida em relação realmente aos herdeiros, que aí eu precisava de alguma coisa para, uma experiência para eu conseguir. E doutor, menciona na peça, trechos do livro, pega aquele livro de uso do campeão, menciona, por quê? Nós temos hoje, são mais de 33 acórnons, de segundo grau, de vários estados diferentes, e decisões de terceiro grau, nós já temos o quê? 28 decisões que mencionaram esse livro. Então, menciona lá, coloca trechos do livro que o doutor achar que ajuda, menciona porque demonstra que está atualizado, e hoje está virando entendimento do terceiro grau também, o livro, o vermelhinho que você tem. Tá. Na realidade, o que eu tenho, eu acho que é o de capa azul, viu doutor? Ah, o de capa azul, o verde. O de capa azul, não temos decisões que foram mencionadas, mas o uso do campeão, o de capa vermelhinha, nossa, várias decisões, Terminal de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Mas eu vou procurar no, está com o doutor essas decisões? É o doutor que está militando nessas decisões aí? Estava junto? Na verdade, hoje, esse livro vermelhinho de uso campeão, da minha autoria, ele virou, é um livro que está sendo utilizado nas decisões de uso campeão, de segundo e terceiro grau. Então, mas ele está baseado na doutrina do doutor ou em julgados de processo que o doutor atuou? Está baseado em doutrina. Ah, em doutrina. Doutrina. Entendi. Então, é bacana, porque em terceiro grau, eles conhecem o livro, conhecem o nome, então usufrui dele, viu? Tá, entendi. Tá bom. Então, tá joia, doutor, é isso, é esclarecer, eu estou satisfeito e vou para cima. Vamos embora. Vamos embora, vamos para o próximo. Precisado, estou aqui, você tem um amigo aqui, mais que um professor, viu? Eu quero o seu bem, sempre. Tá joia. Obrigado, viu doutor. Doutor, sucesso. Parabéns pelo quadro, achei lindo o quadro atrás do doutor aí. Valeu doutor. Tchau, fica com Deus. Obrigado para a confiança, pelo carinho. Fica com Deus. Valeu.